O orçamento já vira tudo, na verdade, não em relação aos corpos, mas se houver alguma mexida substancial que não acabe ficando sem saída, temos que pensar em todos os mecanismos que nós temos, inclusive, esse que você acabou de elencar. Mas então outro relatório amanhã... Só existe outra saída para prover de recurso a alguma área, se puder encontrar a maneira de, aí, tem que falar sobre RTO sem som de dor, de você ter o PLN nessa casa, só com a operação médica. Só não considerar isso nada, deixar só para amanhã o relatório, já que a gente teve esse problema hoje, foi divulgado pela madrugada, muita gente alegava desconhecer. Não, esse problema não é de hoje, esse problema se arrasta a esse tempo todo que nós estamos conversando, apenas, vamos dizer, teve um momento que o relator teve que impactar a comissão com o pensamento que ele tinha sobre todas as áreas dos valores que eram possíveis. E aí, evidentemente, que há uma colisão. Por exemplo, na educação está faltando um pouco mais para que ajuste a questão do pessoal. Então, temos que encontrar uma maneira. Não se faz dinheiro, nem pode alterar o número, o número é aquele que está lá. Nós falamos de 4,4 trilhões de reais e que você tem que estar toda hora tratando de uma coisa que é de 30 milhões, que é de 10 milhões, que é de 1 bi, que é de 3 bi, vacina, por exemplo, né? Não teve nenhum que sentava mais para vacina no relatório, tinha alguns pedidos, né? Não, mas atende bem no relatório, como está. Atende bem agora e atende o ano que vem. Que horas a senhora quer abrir a reunião amanhã para votar o orçamento, senadora? É hora. A senhora saiu do Ministério da Economia dizendo que teriam mais ou menos 11 pontos em aberto aí na discussão. Depois dessa reunião, persistem esses 11 pontos? Não, já estamos, já está faltando apenas 4. Que são? Que são? Eu sou só uma pessoa. Eu não tenho na cabeça todos os números, mas dizer para vocês que em cada área, em cada lugar, tem alguém que diz aqui, faltou. Eu vou citar exemplos, não que seja esse. Faltou um pouco mais para o livro didático, faltou um pouco mais para os servidores, faltou um pouco mais para a obra. Por exemplo, a minha bandeira enorme aqui, que é a educação e mais ainda a questão de saúde, nós não podemos tratar até agora de obras paralisadas. Obras paralisadas não são obras irregulares, são obras que pararam em algum ponto em que a economia falhou e não tem concurso. Há 12 mil creches inacabadas. Como eu gostaria de ter aí um B, pelo menos para atacar o problema de mediar e dar tranquilidade para essas famílias? E os professores, por exemplo, novas escolas, professores que estão aposentando, precisam de quadro pessoal, o quadro pessoal, nós estamos falando do universo, só para a educação tem 24 mil pessoas. E reajuste para policiais, tem alguma definição? Nenhuma definição. Nenhuma definição. Nós temos que fechar primeiro a educação, olhar a saúde como um todo, não pode faltar nada na saúde. Nós não temos bola de pessoal, mas será amanhã, a ciência está debruçada sobre isso. E para cada incidência da saúde tem que ter recurso, para os hospitais, para vacina e tudo mais. Mas ainda tem chance de ter reajuste para ser debruçada? Olha, essa é a parte mais difícil, né? Porque quando você fala em reajustar, não é uma categoria, tem várias. Até agora esse assunto não foi ainda plantado. Então deixa como está. Não vou dizer que fique assim. É que eu te expliquei de manhã. A questão da palavra final é quando você faz as contas. O dinheiro para as novas escolas, a senhora pela manhã comentou, né? Que o governo propôs a construção de novas escolas e não tinha alocado recursos, né? Esse dinheiro foi encontrado? Como é que está aí? Assim como o governo, o governo tem várias propostas, compromissos, expectativas, evidentemente que outros setores também, né? Querem que encontre-se recurso para dar aumento, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas tem algumas bases que estão bem fincadas aqui. Por exemplo, quando você fala dos agentes comunitários de saúde, você sabe que é um compromisso. Isso é de longa data. Então reestabeleceu, entrou para o patrocinacional, reconheceu a categoria. Agora precisa ter o recurso do reajuste, que inclusive é um compromisso que as duas casas têm. Mas junto com isso, se você mexe muito na saúde, você tira o dinheiro de algum lugar. E não pode tirar. Não pode tirar da vacina, não pode tirar das UTIs, nem nada disso. O Ministério da Economia aponta... Não haja um recurso. De jeito nenhum. Nem para a criação das novas escolas, nem para o desmeigamento das universidades. Até agora. Não achou. Não achou. E nem o Ministério da Economia apontou, porque o ofício para reajustar veio deles, né? Olha só, só que o Ministério da Economia, a economia que sofreu um corte de 50%. Nossa, imagina que eles estão rindo para a gente à toa, né? É muita dificuldade para você tratar um assunto como isso. Tivemos uma longa reunião hoje e eles mostraram com a equipe econômica. Mas o ministro da Economia não tem... Não. Ele estava a Esteves e a equipe dele, né? Porque em tese eles sustentam tudo. Quer dizer, tudo, absolutamente tudo está na mesa. Tudo. Corte aqui, corte ali. Não está, assim, o planejamento de áreas especiais. Que eu falei para você que são as áreas sociais mais importantes. Mas tudo. O fundo eleitoral, emendas fundamentadas, tudo está na mesa. O MDB não sei nada, é a favor da diminuição?